O Fundo Brasil de Direitos Humanos é uma fundação de direito privado que investe em organizações sociais que atuam na defesa e promoção dos direitos humanos contra a discriminação e a violência institucional. São ONGs, grupos, fóruns, movimentos sociais e pessoas que estão em todo o Brasil e realizam ações diretamente nas comunidades que sofrem violações de direitos humanos. O Fundo constrói pontes entre organizações sociais e investidores, permite que os recursos cheguem onde fazem mais diferença. Fundo Brasil de Direitos Humanos, fortalecendo a luta pelos direitos humanos no Brasil. Para receber os recursos, os projetos devem ser inscritos em editais amplamente divulgados e passam por um criterioso processo seletivo, que conta com o olhar de especialistas que atuam nas causas de direitos humanos. Eles garantem que o Fundo apoie temas relevantes e organizações idôneas, respeitando as peculiaridades regionais. A doação de recursos para o projeto selecionado é apenas parte do processo de fortalecimento dessas organizações. O Fundo apoia a sustentabilidade desses grupos. Em encontros anuais, os beneficiários participam de debates políticos com foco em direitos humanos e de oficinas de formação sobre elaboração de projetos, prestação de contas e comunicação. E através das oficinas de formação, o Fundo Brasil possibilita que essas organizações trabalhem juntas e conectem-se com redes de direitos humanos que já vêm atuando no país. O Fundo Brasil de Direitos Humanos desempenha um papel importante na história de mais de 200 organizações que atuam cotidianamente na luta pela garantia dos direitos humanos por todo o Brasil. Mais de 5 milhões de reais foram doados aos projetos selecionados. Faça parte dessa iniciativa, apoie o Fundo Brasil e participe da promoção dos direitos humanos no país.